Oi gente, bom dia pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês que podem ser de utilidade, entendeu? De como você não parar de vender em meio a tudo isso que tá acontecendo em mim, é Cris. Tem muita gente que tá com a loja fechada, que não tá podendo abrir a loja, entendeu? Então eu vou dar algumas dicas aqui que vai poder ajudar você ou então dar algumas ideias, entendeu? Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like aí e se você puder compartilhar o vídeo, tá bom? Separei algumas dicas aqui, entendeu? Que eu vou tá fazendo aqui também na minha loja, então resolvi compartilhar com vocês também, tá bom? Bora lá então, como você vender em tempos difíceis. Ó, manter a postura ativa em primeiro lugar, entendeu? Manter a sua postura ativa, como se fosse se tivesse aberto, por mais que esteja fechado. Põe na sua cabeça que você precisa de vender porque os seus boletos vão continuar chegando, entendeu? Então, manter uma postura ativa. O que você pode tá fazendo? Esteja sempre presente nas redes sociais. Porque por mais que tudo esteja fechado, você continua nas redes sociais divulgando os seus produtos. Aí você pode falar, ah, mas como tá tudo fechado, eu não comprei produto. Então, vamos inovar. Agora a gente chega lá. Não espera que seu cliente liga pra você e fala, ah, você tem aquela blusinha? Não espera isso, entendeu? Adianta esse processo. Se você estiver nas redes sociais, começa a postar todos os dias. Aí tem gente falando assim, ah, eu tiro foto, tiro foto e não consigo vender. Mas uma hora ou outra, vai ter alguém que vai se interessar, entendeu? Porque se você parar, entendeu? De fazer tudo que você faz, a pessoa vai achar que você não tá trabalhando mais com roupa, entendeu? Que você fechou a sua loja, desistiu, entendeu? Então, continua na ativa. Não desista dos seus sonhos. Ligue pros seus clientes. Procura como é que ele tá, se ele tá bem. Ó, a loja tá fechada, mas a gente continua no online, entendeu? Continua vendendo do mesmo jeito. A gente tá fazendo... Agora a gente chega lá, senão vai falar isso na hora. Continua vendendo online. Fortaleça a sua marca, entendeu? Porque, tipo assim, enquanto muitos vão estar fechados, que não vão estar vendendo nada, entendeu? Você continua fortalecendo a sua marca. O que você pode estar fazendo? Construa uma experiência de venda diferenciada. Porque você vai migrar pro online e vai oferecer formas de venda pra esse cliente, entendeu? Ó, a gente tá vendendo agora no online. Talvez a pessoa não entenda, não sabe como é que funciona, entendeu? Não sabe como é que compra online. Pede pra chamar você no WhatsApp. Ó, você pode estar me chamando pelo WhatsApp, entendeu? Faz um videozinho curtinho, explica lá no Facebook ou então no seu Instagram. Se você quiser comprar comigo, eu vou deixar meu WhatsApp. Você pode me chamar lá no WhatsApp, entendeu? Que eu te mando as fotos das peças que você quiser. Ou posso fazer melhor. Eu faço um videochamada e te mostra as peças, o caimento, entendeu? E assim você pode escolher a peça que você quer. Gente, dá super certo. Eu já fiz isso aqui na loja, deu certo. Ó, além de você poder fazer isso, você pode estar oferecendo, se você conhecer bem o seu cliente, entendeu? Ou então você já compra mais tempo com você, você fala assim, tem outras formas também que eu posso estar enviando essas peças. A bag delivery. Eu posso fazer, separar as peças da sua numeração que você quer, entendeu? O que você escolher. E peço no motoboy pra entregar pra você. Vai ter um custinho do motoboy, entendeu? Ou então se você não quiser cobrar o custo do motoboy, inclui nas peças o valor do motoboy, tá? A gente parcela no cartão, divide até em seis vezes. Você escolhe as peças que você quer, entendeu? Você separa, manda pra mim, ou então você faz um pix. Daí de onde você tá, você escolhe as peças, você já sabe, fotografa essas peças que você tá mandando, entendeu? Conta quantas tem. Então, se ela fala, ah, eu fiquei com essa, essa, essa. É tanto. Pode fazer um pix pra mim, entendeu? A pessoa não vai ter nem que sair de casa pra comprar com você, entendeu? É só um jeitinho diferente de continuar na ativa. Ah, aí você talvez fica assim, ah, mas eu não tenho produto suficiente pra mim tá fazendo isso. Minhas peças são, marco horário de entrega. Ó, vou te entregar cedo, até meio dia você me devolve. Pra você continuar vendendo pra mais clientes, entendeu? Marco horário de entrega, de ir buscar, entendeu? Se você for tão perto, você mesmo vai lá e entrega essas peças, entendeu? Se você quiser até esperar experimentar as peças que ela quer. Porque, gente, é num, tipo assim, você deixar de focar na solução, entendeu? E ficar só colocando obstáculo pra poder continuar vendendo. Então, a gente, se é o sonho da gente, a gente tem que tentar, né? Foca na solução, não pire com a doença. Porque tem as pessoas que tá tão preocupada. Eu falo por aqui, na minha cidade, eu tava esses dias no banco ali, entendeu? Eu tava vendo. Inclusive, eu não falei pra vocês, mas eu fui no hospital esses dias. Porque deu um probleminha nos meus rins. Cálculo renal. E eu estive de um hospital. Eu tava vendo a mulher, ela tá tão preocupada com a doença, que tá sem... Com medo de tudo, gente. Eu sei que não é fácil, que tá bem difícil. Mas, mesmo assim, a gente precisa continuar, entendeu? Porque se todo mundo ficar traumatizado, as coisas não andam. Então, bora focar na solução. Mostra as apostas que você tem pro seu cliente, entendeu? Igual eu vou fazer aqui hoje. Eu vou pegar os looks que eu tenho, entendeu? Porque eu não vou fazer compra. Vou montar eles de várias formas. Vou pegar uma saia e vou montar ela três conjuntos diferentes. Com a mesma saia. Então, começa a fazer isso. Pega um look que você tem, monta ele com outras peças que dá certo, entendeu? Faz combinações diferentes. Mostra a aposta diferente. Faz videozinho curtinho e posta, entendeu? Ou então, você pode até mandar pro cliente. Você sabe a numeração que ele veste? Sabe o gosto dele? Monta esses lookzinhos, entendeu? E manda pra ele. Ó, eu montei esse lookzinho pensando em você, entendeu? Sei que você gosta desse estilo de roupa. Tá aí pra você ver o que você acha, entendeu? Se você gostou. A gente tá vendendo no online porque a lojinha tá fechada. Mas achei que você talvez poderia tá precisando desses looks, entendeu? É argumentar, né, gente? Hum... Faça combos. Ó, na compra de três peças. A segunda ou a terceira. A primeira tem 10%, a segunda tem 20%, entendeu? Ou 15% você coloca. Na compra desses três combos, a outra peça sai de graça. Você sempre dá um jeitinho, entendeu? Alguns descontos, estímulo pra pessoa querer comprar mais, entendeu? Deixa eu ver aqui. Eu fiz uma listinha aqui pra não esquecer nada. Ah, mostra os caimentos das peças. Faz o vídeo, entendeu? Mostra no caimento. Ó, essa blusa aqui tem esse detalhe bordado na gola. Ah, ela tem esse tipo de costura aqui que é diferente. Entendeu? Vai mostrando o que essa peça tem de atrativo pro cliente, entendeu? Ó, essa saia aqui. Vou colocar uma saia ali. Essa saia aqui, ela tem um cinto que pode amarrar, entendeu? Você pode colocar ele de lado. Ou pode colocar na frente mesmo, entendeu? Ela fica perfeita com essa blusinha aqui, entendeu? Que é um tom mais ou menos combinando. Então, você mostra os detalhes que tem na peça, entendeu? A coloração, a cor da peça, o tecido. Ó, ela é, no caso, a minha ali é no tecido de linho. Entendeu? É um tecido muito fresquinho, entendeu? E social também. O corte é de alfaiataria. Dá detalhes dessas peças pra essa pessoa gerar interesse. Ah, desconstrua a crença. A pessoa fala assim, Ah, mas eu não sei se essa roupa vai ficar tão bem em mim, entendeu? Você fala, não. Fala a numeração que você veste, entendeu? Que como eu vendo bastante tempo, eu posso indicar uma peça que fica boa em você. Igual a minha colega falou ontem pra mim. Ah, Selma, esse vestido, porque eu tava mostrando pra ela uns vestidos que vai ser a nova coleção, né? Se ele ceder, talvez ele sirva em mim, porque eu vi sua numeração grande. Aí, tipo assim, ela tinha a crença que talvez o vestido não servia nela. Eu falei assim, pode ficar tranquila, porque eu tenho certeza que vai servir. O tecido dele cede, entendeu? E se o tecido dele cede, eu tenho certeza que vai servir em você. O corte dele, entendeu? É bem ajustável no corpo, fica muito bom, entendeu? Então, pode ficar tranquila que vai servir. Então, tem pessoas que não compram, porque tem medo de comprar e não servir, e depois não ter como devolver. Então, você explica pra ela. Ó, você comprando online, você tem mais dias pra estar devolvendo essa peça, entendeu? Sete dias de prazo. E, se caso você não gostar, você pode trocar, entendeu? Talvez você faz o reembolso pra ela. Mas, se você quiser tirar mais dúvida, me chama no WhatsApp, que eu vou fazer pra você uma chamada de vídeo, e vou mostrar pra você como é que fica essa peça, entendeu? Coloca no manequim, ou então eu vou te mostrar os detalhes dessa peça, entendeu? Se ela cede, se ela não cede, que tecido que é, entendeu? O caimento, se ela tem zíper, se ela tem botão, entendeu? Faz isso, que a pessoa vai ficar mais confiante em comprar com você, entendeu? E vai saber, se caso a peça não der certo, você vai resolver o problema dela da mesma forma, entendeu? Você vai devolver, ou você vai indicar outra peça, que mais ou menos pareado, entendeu? Então, faça isso, que eu tenho certeza que você vai conseguir vender na sua loja, entendeu? E continuar na ativa, porque depois que tudo isso acabar, entendeu? Sua loja vai estar viva do mesmo jeito, muito pelo contrário, vai estar muito mais fortalecida, porque as pessoas vão saber que, em meio a tudo isso, você não parou de atender eles, entendeu? Você continuou atendendo, entendeu? Da melhor forma, você só mudou a forma de atender, mas continuou na ativa, entendeu? E você sai na frente desse jeito também. Mostra combinações diferentes de peças que você tem, talvez você tenha uma saia, você coloca com a blusa, coloca com o blazer, coloca com a jaqueta, coloca com o tênizinho, entendeu? Faz trocador, mostrando como é que ela pode estar usando essa peça. Não está tendo festa, lógico. Não está tendo festa, não está tendo nada, mas muitas das vezes as pessoas vão sair para ir no mercado, ou fazer outro tipo de coisa, ou ter dentro de casa mesmo, não é porque a gente está dentro de casa que a gente tem que esquecer também de se arrumar, né? Porque além de melhorar o autoestima, você pode estar fazendo foto, para mandar para um parente que não está podendo visitar, entendeu? Mostrando para ele que você está bem. Então tem várias formas de você usar uma peça, mesmo estando dentro de casa. Tá bom? Gente, eu acho que esse vídeo já está bem grande. Vou mostrar para vocês ali agora, porque senão vai ficar muito grande, as peças que eu vou fazer uma combinação. Aí eu vou fazer os videozinhos, e vou deixar para você ver. Ah, eu coloquei os fundos musicals diferentes, porque senão o YouTube vai lá e corta o vídeo. Dá direitos autorais. Então, eu estou usando as músicas do YouTube, para colocar só aqui nos vídeos para vocês. Lá nos stories do Instagram, são outros tipos de músicas. Se vocês forem lá, ainda dá para ver o que eu postei ontem. Mas aqui no YouTube, eu tenho que colocar as músicas que eles dão, aqui de graça, entendeu? Para não dar direitos autorais. Vou mostrar para vocês as peças. Eu separei dois looks ali, duas saias, e seis blusas. São vai e celsos combinação de hoje. Aí eu estou fazendo isso todos os dias, entendeu? Todo dia, eu vou, essa semana, entendeu? Porque vai ter feriado, então se parar, aí fica mais difícil. Eu estou fazendo desse jeito, para ver se faz venda. Ah, só contar para vocês aqui rapidinho. Os vídeos das blusinhas. A menina que comprou, ela estava na fazenda. Ela não estava na cidade. Ela ligou para mim, mandou separar a peça, e pediu para a fia dela vir cá pegar. Então, para vocês verem, que online dá resultado. A pessoa nem estava aqui na cidade. Mas, por você, tem uma marca, entendeu? Que a pessoa te conhece, sabe que você é uma pessoa idônea, entendeu? Que ela pode comprar com você, mesmo a distância, porque qualquer coisa que desse errado, entendeu? Se ela não gostasse do tamanho, ela podia vir cá e trocar a peça. Então, quando você faz isso, entendeu? A pessoa passa a confiar em você, entendeu? Quando você explica, se caso der errado, ela pode vir trocar, entendeu? Por outra peça, ou então, dá o reembolso de volta, entendeu? Fica muito mais fácil para trabalhar, sua marca fica muito mais fortalecida. Vou mostrar para vocês ali a peça, senão o vídeo vai ficar muito grande, porque eu falo demais. Deixa eu virar a câmera. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto